Mano, lá vale a pena, por causa da jacuzzi, mas eu vou ser honesta, bem honesta, eu acho muito caro 600 reais praquilo, muito caro mano, você consegue uns bagulho mais da hora por 300 Que posição tu gosta mais? Suporte né mano, onde eu me fodo gostoso todo dia, onde eu me fodo todo dia nessa porra dessa posição do caralho Ah, vai tomando o cu mano, olha isso velho